A Prefeitura de Praia Grande está investindo cada vez mais recursos na área da saúde. A meta é agilizar consultas e exames. A cidade está credenciando empresas para realizar esses procedimentos e quem ganha com isso é a população. Os atendimentos estão sendo realizados em modernos equipamentos e tiveram início em setembro. Através de chamamento público, a Cisab credenciou empresas prestadoras destes procedimentos. A estimativa é que sejam realizados 47 mil procedimentos em cerca de 40 mil pacientes. Entre os exames contemplados estão ressonância magnética, endoscopia, ultrassonografia, radiodiagnóstico, mamografia, tomografia e entre outros. Um atendimento muito rápido, muito bom, com muita educação. E acho que tendo essas clínicas que dão esses bons atendimentos e com essa aparelhagem bem moderna a coisa vai andando cada vez melhor. Como a gente já faz, no mesmo dia recebe o exame, na hora fica mais fácil para retornar ao médico e resolver a operação que você tem que fazer.